E encontrei a Laura, perna estendida, enquanto a Suzy fazia o trabalho por ela. O que é que estavas à espera? Não sabes que ela se ia conformar a fazer limpezas, pois não? Olha, sei lá o que é que eu estava à espera. Sabes o que é que eu te digo? Às vezes apetece-me a fugir daqui a sete pés. O que me apetece? Estou? Sim, dona Mercedes? Posso? Posso? A que horas? Ok, ok. Fica combinado, então. Boa noite. Então? Era a mãe da Vera convidar-me para ir almoçar. Ah, deve ser para falar sobre o casamento. É um almoço de família amanhã lá em casa. Fomos convidados para almoçar na mansão? Fomos não. O teu tio foi. E eu não, porquê? Não é um almoço de família? Eu vou ser da família. Tu tens a te pôr no teu lugar de uma vez por todas, Laura Felizberta. Mãe, mãe, mãe. Tu estás proibida de dizer alto esse segundo nome ridículo que tu me puseste. É o nome da tua avó. E tu vais usá-lo com orgulho. E depois quem vai casar é o teu tio Arthur, não és tu. Tu realmente és mesmo coisinha. Não é que tu gostas mesmo da pobreza, hã? Agora que tínhamos uma oportunidade. Não tivemos oportunidade nenhuma, filha. E as oportunidades vêm do esforço. Eu esforço. E muito. Não é da maneira como tu gostas. Tempos de pena. Vocês podem escrever o que eu vos digo. Eu vou ser rica. Se o teu chegou lá, eu também chego. Se achas que eu quero o dinheiro da Vera, estás completamente enganada. Fazes mal. Olha outra coisinha, sério. Eu realmente caí numa família de desgraçados. Ai, meu Deus. O que é que eu faço, Arthur? O que é que eu faço com ela? Manda-a para Lisboa? Para trabalhar com a avó na banca do peixe? Se queres que tenha um ataque cardíaco, faz isso. Ai, vem calmo. Sabes como é que ela é? Ela esparneia, esparneia, mas depois não é capaz de fazer pior do que já fez. Hum.